Música Acaba acertando, vem a cobrança do escanteio, agora Mauro vai, tira, sem força pega o rebote viu, não bateu, vem na bola, Paulo André! GOOOOOOOL! Paulo André do Corinthians! Federico fez o levantamento direto! GOOOOOOOL! 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 Descanteio de Federico! Paulo André de cabeça! Pra estufar a redету.. Ficou parada, Roberto rolou Jorge Henrique faz o cruzamento Em posição legal dominou Danilo Bola para a área, Paulo André Goooooooool Paulo André do Corinthians Segue o jogo lá pela esquerda Trouxe para o pé direito, lá vem cruzamento Bola alta para dentro da área, subiu Paulo André Goooooool Do Corinthians Paulo André Partiu para a bola Douglas, levantou para a área, Paulo André Goooooool Do Corinthians Paulo André 23, levanta o povão corintiano no Pacaembu Juiz adverte ali para os agarrões na área Bola no meio da área, chegou Paulo André Goooooool Do Corinthians Paulo André Paulo André O zagueiro Goooooool Goooooool Corinthians chega ao seu nono escanteio com Douglas na cobrança Paulo André Goooooool Júnior 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 bateu para o gol Goooooool 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 Goooool 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 Tchau, tchau.